Esse é o Paredão Intervenção, sinta o grave 3, 2, 1 A DJ Xandão, solta a putaria no baile funk de favela É o Paredão Intervenção, Paredão Intervenção Onde as puta enlouquece, raspando a bunda no chão Eu tô de copão na mão, grave tremendo meu peito É o Paredão Intervenção É o Paredão Intervenção É o Paredão Intervenção É o Paredão Intervenção Paridão tá bugando e a chuca descendo no chão Paredão tá bocando e a chuca descendo no chão Sente o grave, sente o grave, Paredão Intervenção Sente o grave, sente o grave, Paredão Intervenção Sente o grave, sente o grave, Paredão Intervenção Esse é o Perno Lima, Perereco Chefe Esse é o Paredão Intervenção São mais brabo de MS Perno Lima que tá no toque chacoalhando o Paredão Quando o DJ solta o grave, As bandida vai no chão Quando o DJ solta o grave, Solta o grave, Solta o grave As bandida vai no chão Sai no sinus E aí Rafael da BZ? Rafael da BZ manda as pura paelas e todas bandida mexendo cumbum Senta atrás do paredão tomando costa de peru Senta atrás da intervenção tomando costa de peru Senta atrás do paredão tomando costa de peru Senta atrás do paredão tomando tomando E aí Rafael da BZ? Só putaria derruba o paredão porra Derruba o paredão costa de peru Piro, peru, 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 peru Toma, 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 toma Interversão que tá pocando tremendo o seu coração Vai com a buceta no chão Vai com a buzeta no chão Na frente do paredão Vai com a buzeta no chão Na frente do paredão Disse o Andão, tá barulhando Todos sabe que ele tem o dom Toma esse grave Do paredo a intervenção Toma esse grave Do paredo a intervenção Toma esse grave do paredo da intervenção